Cara, pelo que eu entendi, a mina reclamou que no dia, no ano novo, o cara falou assim, não, não posso ir, não foi deitar, né? Falou que não podia dar atenção pra ela, porque tava com pressão pra pegar a challenge e não passou o ano novo com ela. Acho que foi isso que eu entendi. E outra... Para de ir, seus merda. Tá, foi engraçado. Só um pouco. Pô, cara, veio, né?